Pode ficar à vontade, Bebel. Pode falar. Nossa, seu apartamento é bacana demais. Vistão pra praia. Você deve ser muito feliz aqui. É um apartamento muito confortável. Você não quer sentar? Então, você disse na portaria que nós nos conhecemos na festa do Lutero, que você era namorada do Urbano Monteiro, não é isso? É, o Urbano e eu, a gente não era namorado, assim, de ficar noivo, casar, se é que você me entende. Uhum. E aí o seu romance com ele terminou? Era só um rolo. Mas eu não tenho nada que reclamar do Urbano, não. Ele sempre me tratou muito bem. Foi pra Nova York. Tive que... Tive que voltar pra batalha. Mas o Urbano não me sustentava, não. Sempre me virei sozinha. Tanto que, depois que o Urbano foi embora, eu sou que tinha essa vaga de recepcionista no hotel do Vivier. Então eu fui batalhar. Ai, olha, desculpa, Bebel. É, eu sou casada com o Antenor, mas eu não costumo interferir nos assuntos de negócios, sabe? Eu não vim pedir pra você me dar força pra arrumar emprego no hotel do Vivier, não. Pode ficar sossegada. Mas, Bebel, se você estivesse procurando emprego, eu podia falar com a minha sócia no albergue, ela conhece muita gente. Não, eu vim pedir trabalho, não. Ah, não? Essa história da vaga de recepcionista faz tempo. Já tinham contratado outra quando eu fui lá. Eu nem vou poder pegar emprego porque daqui a alguns meses eu não vou nem poder trabalhar. Porque... Eu tô grávida. Três meses. Olha, eu só vim aqui. Eu só tive coragem de vir aqui porque me disseram que você é uma mulher de cabeça aberta, sabe? De bom coração. Então, eu... Como é que eu vou dizer isso? Bom, quando eu fui procurar a vaga de recepcionista, eu encontrei seu marido. O Urbano já tinha me apresentado ele lá numa reuniãozinha que teve na casa do Lutero. Ele nem se lembrava de mim, normal. Né? Mas até porque naquele dia da vaga de recepcionista, ele não tava nem se lembrando dele mesmo. Porque ele tava bêbado. Bêbado, assim, de cair. Parece que ele tava desgostoso que você deu um chute nele. Foi que... Desculpa, Bebel, eu não tô entendendo onde é que você tá querendo chegar. Olha, eu avisei que eu só vim aqui porque me disseram que você é uma mulher forte. Sem frescura. E o Antenor é louco por você. Você sabe. Ele tava perdidão porque você deu fora nele. Mas se não fosse por isso, não tinha acontecido nada. Porque ele tava de porra, entendeu? Sabe como é que é homem bêbado, sabe? Com dor de cotovelo. Se joga mesmo. O que que você tá querendo me dizer? Fala de uma vez, criatura. Desculpa que é mais difícil do que eu pensava. O Antenor e eu, a gente foi pra cama. Mas olha, foi só porque ele tava de porra, entendeu? E foi só naquela vez porque ele não deve nem mais se lembrar de mim. Entendeu? Ele imagina, ele é louco por você, ele te adora. Entendeu? Eu fiz ele usar preservativo, eu pedi. Ele tava cheio mesmo, mas ele usou. Ele usou. Só que depois eu vi que a validade tava vencida. Eu vi no pacotinho. Devia ter visto antes, mas... Só vi quando era tarde demais. Tudo bem? Desculpa, eu tô vendo que você tá pálida, você tá passando mal. Você tá... Quer que eu chame aquela mulher pra... A criança. Essa criança que você tá esperando. É do Antenor? Eu juro que foi sem intenção. Claro que eu quero ter filho um dia, mas não desse jeito, com um homem casado, que só transou comigo, que tava de porra. Mas o filho é dele. É do seu marido. Tenho certeza disso. Mulher sabe, né? Eu não quis tirar, não. Mas eu sou sozinha, não tenho condição de criar criança. Sabe como é que é, né? Olha, eu quero dar esse filho pra você e seu marido criarem, entendeu? Eu assino o que tiver que assinar, pra não ter direito de nada. Entendeu? De nada. E vai embora daqui. Como é embora? Não, olha, eu vim aqui com o coração puro, com a melhor das informações... Sai imediatamente daqui! Tô saindo. Tô saindo. Sim. Só vou pegar aqui uma coisinha. Já tô indo mesmo, tá? Só vou deixar aqui pra você esse papelzinho. Meu telefone, meu endereço, tá? Se você tiver mais calma, quiser conversar, vai embora daqui. Some da minha casa! Some! Me!